O homem veio, pudendo ser um programa E o que eu deixei foi um pouco vazio E o que eu deixei, arrumou os roupos pelo ar E já que eu sei que você mesmo tudo aqui me faltava E o que eu deixei, arrumou os roupos pelo ar E o que eu vou até tentar dançar, ele soou A gente precisa fazer um pouquinho, bora lá também Mais um momento, hein? Mais um momento, hein? Você tá louco?